Música Do abandono à vida nova, o estádio municipal Lauro Co sempre esteve presente na vida da comunidade. Reformado há pouco mais de um ano, com investimento de 1 milhão e 200 mil reais, o local novamente foi alvo de discussões. Isso porque parte do muro caiu. De acordo com a Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Econômico, um relatório elaborado pela pasta em conjunto com a Defesa Civil aponta que em função do assoreamento do córrego que passa ao lado do estádio, os taludes cederam e devido ao ciclone bomba registrado no fim do mês de junho, parte da estrutura foi danificada. O que aconteceu aqui? A gente sabe que aqui existe uma grande descarga de drenagem de toda a região e de toda a comunidade aqui da Nossa Senhora de Fátima, do bairro Nossa Senhora de Fátima, acaba descarregando nesse curso d'água. Até se acompanhar ali, existe quatro tubulações que é feita essa descarga aqui. Então, conforme algumas chuvas que vêm sendo ocorridas, houve o deslocamento dos taludes, onde teve o comprometimento da estrutura dos muros. E após os fortes ventos no ciclone bomba, a gente teve então a queda do muro, onde acabou danificando também a parte estrutural do mesmo. A Nova Era Engenharia, que realizou a construção, afirmou que protocolou um documento junto à prefeitura, logo após assumir o canteiro de obras, informando ainda que constatou que o local não era apropriado para o tipo de edificação. Os engenheiros do município foram até o local, reconheceram que a construção era muito próxima ao córrego e, como solução, solicitaram um recuo de cerca de dois metros. Após a modificação, o serviço foi seguido conforme o projeto. Mesmo assim, o muro caiu. O terreno aqui do campo, até do ginásio aqui do lado, ele tem essa peculiaridade do terreno, de ser um terreno que sempre demanda uma fundação profunda, uma fundação mais específica. Quando a gente detectou esse problema aqui, nessa parte lateral do fechamento, a gente entrou em contato com a prefeitura, com o setor de planejamento, passou essa situação para eles. Eles vieram até aqui, até esse muro era para ser construído, se eu não me engano, mais um metro e meio para dentro do córrego, pelo projeto original, eles mandaram que a gente recuasse para fugir do córrego esse metro e meio. E eles deram um aval, tanto do engenheiro fiscal quanto da prefeitura, para que fosse construído de acordo com o projeto. E assim foi feito, foi construído de acordo com o projeto, como eles solicitaram. Mas eu fiz um protocolo lá embaixo, solicitando a reanálise do projeto estrutural, tanto da área de lazer, que é o bar, que está colocado no lado de lá do campo, quanto a questão do muro aqui, avisando que era um solo orgânico, que demandava uma fundação diferente, um projeto estrutural diferente. Segundo eles, depois a gente se reuniu aqui e eles solicitaram, eles passaram para a gente que não teria problema, que a gente poderia construir aqui e que só fazer o recuo, mais ou menos um metro e meio e dois para cá, que poderia conseguir que não teria problema. O relatório da Defesa Civil diz ainda que não houve má execução da obra, por isso a empresa não foi notificada e a situação só ocorreu devido a causas naturais. Bom, a gente executou essa parte do muro de fechamento da obra, como toda essa parte lateral, todos esses muros foram executados de acordo com o projeto, 100% de acordo com o projeto, de acordo com o projeto elaborado pela Prefeitura de Braço Norte e com todas as fiscalizações necessárias, do engenheiro responsável pelo projeto, secretário de planejamento, todos os responsáveis do setor de planejamento. Conforme o nosso lado técnico, não houve má execução da obra, ela foi executada conforme o projeto. Realmente foi um problema natural. Segundo o município, um reparo provisório deve ser realizado no muro do estádio Laurucó. O desassoreamento e o projeto de drenagem do local deverão ser feitos e, em seguida, o muro deverá ser reerguido. Agora já foi tomada algumas providências, conforme o desassoreamento do curso da água e já temos em mãos o nosso lado da Defesa Civil, juntamente com o projeto de ligação da drenagem, evitando futuros problemas nessa região. Não adianta agora a gente retomar a reforma do muro se não resolver o causador do problema, que foi o assoreamento do curso da água e o deslocamento do talude. Sembra Norte Energia que nos move Você sabe que internet pra tudo é MKM. São várias opções pra você render no trabalho, falar com alguém do outro lado do mundo, jogar seus campeonatos e curtir aquela série sem se preocupar. Afinal, tudo fica ainda melhor com uma internet excelente. MKM. Internet pra tudo. Música